Olá meus amigos, um grande abraço a todos. O Itin Tiro 79mm é um daqueles Drone Racer raiz muito legal para você que está interessado em começar no mundo dos Drone Racer, mas gastando bem pouquinho e de quebra aprendendo muito, mas muito mesmo, sobre montagem dessas criancinhas aqui. Bem legal para um preço muito bacana. Se liga na coluna que a gente vai mostrar para vocês. É motivo de muita alegria saber que você está junto com a gente aqui na coluna Drone. Muito obrigado para você que curte aqui o nosso canal, você que gosta desse mundo de drones, ou então para você que está interessado em conhecer mais sobre o mundo dos drones, é um prazer enorme ter o privilégio aqui da sua presença aqui no nosso canal. Muito obrigado para você que já é inscrito aqui no nosso canal, para você que curte aqui os nossos vídeos, mas ainda não é inscrito, se inscreva. Muita gente pessoal assiste aqui os vídeos da coluna Drone, mas ainda não se inscreveu. Considere essa opção de você ser inscrito aqui na coluna. Afinal de contas, o que faz do YouTube um ambiente bacana são as inscrições aí e os canais que a gente segue. Além disso, sempre que você está rolando lá, olhando a sua timeline no YouTube, você vê aí um produto diferente como esse aqui, por exemplo, e acaba se interessando, clica no vídeo, assiste e aprende mais e mais. Lembrando que quanto mais você assiste aqui vídeos e tutoriais, aqui na coluna Drone mais você aprende e com certeza mais você vai se apaixonar por esses produtos aqui. Então, senta o dedo aqui e aproveita agora mesmo, se inscreva na coluna Drone. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui para vocês. Moçada, é o seguinte, no vídeo de hoje, estou mostrando aqui para vocês uma opção muito legal de Drone Racer Raiz. E por que eu estou falando de Drone Racer Raiz, moçada? Porque é um drone realmente projetado para você fazer os seus voos freestyle, fazer aquelas manobras bem legaizinhas por um preço muito campeão, moçada. Gostei bastante dessa opção e principalmente pelo aprendizado que você vai ter aqui com esse dronezinho aqui. Por que isso, moçada? Porque é o seguinte, reconhecemos que a categoria de Drone Racer é uma categoria muito, digamos assim, é mais cara, não é? Um Drone Racer é relativamente bem mais caro do que aqueles drones que a gente mostra aqui comumente na coluna Drone. Isso por quê? Porque o material, ele é feito com... O material usado é um material de melhor qualidade. O... O frame aqui, né? Ele é de fibra de carbono, que eleva o preço do drone. O transmissor tem que ser um transmissor de vídeo bom. A controladora tem que ser uma controladora de uma boa qualidade, né? Que faz aí... Que é o cérebro do drone, né? Os motores são, em sua essência, são motores... Em 90% dos Drone Racer, né? São motores brushless, né? Que aguentam aí o... Voar em grande velocidade, né? Girar em grande velocidade, principalmente tem uma durabilidade maior. Então, moçada, por esses motivos básicos, os drones racers são muito caros. Então, o que que as empresas fazem, né? As empresas como a E-Teen e tantas outras fazem? Eles... Vendem apenas o produto em si. Apenas o drone em si, né? E não vende, por exemplo... Por exemplo, nesse caso aqui, nesse drone aqui, pra conseguir chegar a um preço tão baixo, Ele não vem com rádio, ele não vem com receptor e nem a bateria. Nesse caso aqui, pra ser ainda mais baixo, pra trazer mais gente pra esse mundo do Drone Racer, Eles também mandam aqui o seu tiro 79 desmontado. Então, é você que vai montar esse Drone Racer. Geralmente, o pessoal que mexe com gosto de Drone Racer, eu mesmo já montei vários drones antes de começar aqui a coluna, A gente... Montar Drone Racer não é tão simples assim. Por quê? Porque você tem que saber exatamente qual o tamanho de cada peça, Qual o motor que se encaixa melhor ao ESC, Qual é a controladora que se encaixa melhor aos motores. Até a questão de encaixe, também a questão, assim, de entrar aqui dentro do frame, né? É um frame bem curtinho, bem... E você tem que saber exatamente qual as medidas que você vai colocar aqui da sua controladora. Então, não é uma tarefa fácil você fazer a montagem dos seus Drone Racer. Pensando nisso, a E-Team trouxe uma, dentro de várias opções que ela tem, Essa opção aqui do Tiro ou Tiro 79. 79 é alusão a 79 dólares, tá bom? E o que é bacana nesse dronezinho aqui, moçada, É o fato de que ele vem totalmente desmontado, Porém, com todas as peças que você precisa pra montar ele, tá bom? Ou seja, você não precisa ficar lá, passando horas e horas, Procurando qual VTX comprar, qual o motor, não sei o quê, Qual a melhor hélice pra você montar o seu drone. Você não precisa nada disso, porque vem dentro de uma única caixinha, Que é essa daqui, que já já eu vou mostrar pra você o unboxing dela, né? Vou mostrar o que que vem dentro dessa caixinha. Vem tudo o que você precisa pra você montar o seu Drone Racer. Entenderam então por que que vem o preço do Drone Racer desmontado é bem mais barato, né? O Drone Racer desmontado. Porque você tem que fazer a soldagem e tudo mais. Aí você fala, Puxa vida, gordo, mas é tão caro, é tão difícil fazer soldagem. Não, não é difícil. Você vai ver aí que é uma... Você precisa de uma técnicazinha, claro. Mas é perfeitamente factível você fazer montar o seu próprio Drone. Beleza? E o que é melhor, pessoal, você vai aprender... Você montando o Drone, você vai aprender imensamente Sobre questão de configuração de ESC, configuração da placa, etc, etc. E é lógico que, como a coluna Drone é um canal voltado para iniciantes, É lógico que eu vou mostrar aqui pra vocês como vocês fazem para montar esse Drone aqui, O Tiro 79. Tá bom? Então aqui, daqui a pouquinho a gente vai mostrar pra vocês, né? Nos próximos vídeos a gente vai mostrar pra vocês a montagem desse Drone aqui. Bem legal. Certinho então? Bom, falando um pouquinho então sobre o Tiro 79, da ITIN. Ele é um Drone da categoria Racer, né? Porque, como eu já falei, ele vem todo em fibra de carbono. E ele é um Drone para iniciantes, não é? Porque a questão aí da bateria, dos motores e tudo mais, tá bom? Bom, moçada. Seguinte, ó. Vou falar um pouquinho sobre o Drone em si. Ele tem uma Wheelbase, né? Que a gente vê lá no site. A Wheelbase é de 140mm. Como eu falei, ele é todo em fibra de carbono. A estrutura básica dele, né? Aqui nós temos uma fibra de carbono 3K de uma espessura de 3mm. 3mm aqui e 1mm aqui nas laterais da sua case, do seu Drone. Tá bom? Bom, bem bacaninha. Ele vem essa estruturazinha aqui que protege bem a câmera. Protege bem o recheio, né? Vamos dizer assim, né? Do seu Drone. Beleza? Falar aqui um pouquinho do motor daqui do ITIN 79. Nós temos aqui um motorzinho aqui. Ele é um motor de 2800KV. É isso? Deixa eu ver aqui. É um motorzinho de 2800KV. E equipado aí com hélice quadripar, tá? De 3 polegadas, tá? Na verdade é uma hélice 30x30 e é recomendado 3 polegadas, tá bom? No kit, quando você adquire, vem a hélice amarela. Eu comprei, além da amarela, né? Eu preferi comprar também essa preta aqui que eu acho que fica mais bacaninha pra esse Drone. É sempre bom você comprar hélices sobressalentes, tá bom? Bom, vamos falar então sobre... Começando aqui as configurações do Drone. O setup, como a gente diz. Nós temos aqui o hélices 4 em 1, tá? De 20A nominal e 25A de pico, tá bom? Então são hélice 4 em 1. Então não tem aqueles ESC, né? Aqui nos braços. Os ESC estão aqui. Tá? E esses ESC aqui rodam BL-Heli, tá bom? Então você precisa do configurador, que é bem fácil de você instalar no seu computador pra você configurar alguma coisinha que você precisa aqui do seu ESC, tá bom? Eu vou mostrar também pra vocês na duração da montagem. Tá? Aqui em cima, subindo um pouquinho... Ah, lembrando que esse ESC aqui, ele suporta de 2A4S. Baterias de 2A4S. Subindo então, nós temos uma controladora F4 com OSD integrado. Essa controladora aqui, ela suporta PPM, DSM, iBus, tá bom? Bem tranquilo. E também suporta Clean Flight, Betaflight e iNav, tá bom? Então é uma F4zinha bem legalzinha. Subindo mais um pouquinho aqui, moçada, nós chegamos aqui no VTX. O VTX desse drone aqui do Tiro 79, ele é um VTX configurável de 0, 10, 100 e 200 miliwatts, tá bom? E suporta Smart Audio. O que é Smart Audio? Smart Audio é uma funcionalidade, né? Uma TBS Smart Audio, que você permite você configurar, por exemplo, a potência do seu VTX, né? Que está aqui a anteninha dele. Você consegue configurar a potência do seu VTX usando o seu rádio, né? Então lá nas configurações de olhando pelo OSD, você consegue configurar o seu glorioso rádio, tá bom? Desculpa, a potência ou outras configurações através aqui do seu VTX, tá bom? Bem nessa anteninha aqui, sem novidades, bem tranquila, fácil aqui de você fazer a troca dela, beleza então? E logicamente tem 40 canais, tá bom? Esse VTX, que permite aí você fazer trocas bem simples, fácil através de um botão que tem aqui no VTX, tá bom? Para esse drone aqui, moçada, para a montagem desse drone, o que eu vou sugerir? Eu vou sugerir a utilização do velho e querido FlySky FS-I6, tá bom? É um rádio simples, é um rádio muito barato, sim, é. Está um pouquinho defasado, pode até ser, mas em relação a custo-benefício, realmente é uma ótima opção para você que está interessado em drones racer, tá bom? Então eu já também vou mostrar aqui a configuração que você tem que fazer no seu rádio também durante a montagem, tá? Está aqui o nosso glorioso receptor, tá certo? E essa anteninha aqui eu deixei bem para fora assim, bem aqui em cima, porque quando você estiver fazendo manobras você não vai ter perigo de você perder a recepção aí do seu rádio, tá bom? Então para essa montagem a gente vai estar utilizando o FlySky FS-I6, beleza? O que mais tem para falar sobre ele, moçada? Para esse drone aqui, que eu esqueci de falar, né? Os motores e o ESC, eles suportam de 2 a 4S, a bateria de 2 a 4S como eu falei. Porém, a própria ITIN sugere que você utilize uma bateria 3S. Então qual vai ser a bateria que eu vou sugerir para a montagem desse drone aqui? Nós vamos usar essa bateria aqui, ó. A CNHL de 650 mAh 3S. Aliás, essa daqui, moçada, é aquela bateria que eu mostrei há uns vídeos atrás falando sobre aonde você pode adquirir bateria. Claro que eu vou deixar o link dessa bateria aqui na descrição do vídeo. Não precisa ser necessariamente a CNHL. Não, você pode ser de outra marca, não tem problema. Tattoo, Lumineer, sei lá. Você que escolhe. Porém, eu vou utilizar para esse drone aqui, essa bateria. Lembrando que o Tiro 79, ele não usa conector XT30. Ele usa conector XT... Desculpa, não usa XT60, que é o padrão em drones racers. Ele usa um XT30. Então, o que eu sugiro que você faça? Caso você tenha essas baterias, mas ela seja XT60, Adquira conectores XT30, tá bom? Eu tenho bastante aqui também. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Onde você pode comprar conector XT30. Porque sempre aparece um drone ou outro aí que precisa desse tipo de conector. Beleza, então? Lembrando também, vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, O link para você adquirir o seu Tiro 79, tá bom? Além de você adquirir o Tiro 79, Vou deixar o link também para você adquirir o seu receptor E o rádio utilizado para a montagem aqui do seu drone Tiro 79. E o que é bacana é que você pode reusar o seu rádio, Até mesmo esse receptor. Se de repente você comprar outro drone racer, Você pode abrir aqui, é fácil você abrir. E tirar o seu receptor e instalar em outro sem problema nenhum, tá bom? Então, toda a parte de instalação, fiação e tudo mais, A gente vai aqui narrando a montagem desse dronezinho bem bacana, tá bom? Beleza, então, moçada... Ah, faltou falar sobre a câmera, né? Rapidamente, vou falar um pouquinho sobre a câmera. É uma câmera tradicional de 700 TVR, tá bom? E funciona em PAL e NTSC, tá bom? Tem um field of view de 120 graus apenas, limitado pelo frame aqui, tá bom? Então, se você colocar mais para trás aqui, ó, Aí, obviamente, que o field of view vai diminuir, tá bom? Bem simples aqui, tá bom? Certinho, então, moçada. Bom, então... Já os... Toda a montagem já está toda gravada, tá bom? Basta apenas... A gente já está colocando aqui... Basta apenas você colaborar, por favor. Clicando aqui no like, por favor, gente. Estou precisando muito aí da ajuda de vocês. O canal está crescendo bastante. Já estamos aí na... Próximo de 5 mil inscritos. E, como vocês sabem, canal de drones não tem tanta popularidade assim aqui no YouTube. Então, a gente pede, por gentileza, que você nos colabore com a gente. Se inscrevendo aqui na coluna drone e clicando também no like, por favor. Para poder dar um up aqui no nosso canal. Que você vai aprender bastante sobre o mundo encantado dos drones. Especialmente aqueles que sejam bons e baratos. Beleza, então. Fico com o vídeo, então, de vocês acompanhar a montagem desse drone racer. Lembrando também, mais uma coisa. A montagem de um drone racer, como esse aqui. É bastante semelhante com as demais... Com outras classes de drone racer, né? Então, é bem bacana você acompanhar os vídeos dessa montagem aqui. Que você vai aprender, né? Que é um pouquinho diferente em algumas coisas. Em relação à montagem de drones grandes. Como o F450, a TBS, que a gente já mostrou aqui na coluna. Beleza, então. Então, vale muito a pena você aprender como é que funciona a montagem. É muito fácil, muito simples mesmo, tá? Você pode aí se divertir bastante e aprender bastante nessa verdadeira terapia. Que é a montagem de drones racers, tá bom? Se você curte drone e gosta do assunto, se inscreva na coluna drone. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui no nosso canal. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí